Vocês sabem que dia é hoje? São Pedro! São Pedro! São José, rapaz! Ô, José! Pois é, gente, hoje é dia de São José. E vocês sabem que São José também tem tudo a ver com a nossa história, né? Eu sei. Por quê? Porque ele é pai do antigo de Jesus. Aê! Para a missa, macho! Exatamente, São José, gente. São José foi o quê, Luísa? Pai do antigo de Jesus! São José foi o quê? A missa! Do mais simples e pequeno, Deus fez se tornar o seu guardião. Valeu, São José! Nossa, a história de São José, gente, é muito linda. Vale a pena vocês conhecerem, leirem um pouco sobre essa história, tá? E aí, São José nos mostra de maneira tão clara. Aquilo que a gente já fala aqui sempre, que não se nasce pai, né? Torna-se pai. E ele, ao se tornar, foi um pai de excelência. É, pra Jesus, pro menino Jesus. São José, ele foi justo quando não entendia o que se passava com Maria. A justiça se destaca na vida de São José, na história de São José. E nos ensina muito hoje. Porque quando Maria diz, né? São José mesmo, naquele momento ali, sem entender o propósito de Deus, ele silenciou. Ele guardou no coração. Porque se ele diz, se ele julgasse Maria, ou exposse Maria, Maria com certeza seria condenada. Justamente por ter traído o seu marido, o seu futuro marido. E São José disse, eis-me aqui também, né? E foi feita toda a promessa de Deus, o querer de Deus, na vida de São José. Gente, São José foi um grande homem. Como é que a gente não para hoje pra reverenciar a história de São José? Nos ensina muito, enquanto pai profissional, chefe de família, jovem. Ele nos ensina. Deus escolheu os mais simples. Escolheu José. Um simples carpinteiro. Talvez pouco valorizado pelas pessoas. Quem iria imaginar? Que São José ia receber tamanha responsabilidade. E que assim como Maria deixou que a promessa de Deus fosse cumprida na sua vida. José também assume esse querer de Deus na sua vida. Nós hoje também possamos desejar a humildade da gente querer o querer de Deus na sua vida. Porque muitas vezes nós somos orgulhosos. E nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós queremos sempre que o nosso tempo esteja à frente de todas as coisas. Mas o nosso tempo é falho. O nosso tempo às vezes é errado. O nosso tempo às vezes é por impulso. Quanto mais fraco é o homem, maior é o agir de Deus na sua vida. Que nós possamos ouvir Deus dentro das nossas tristezas. E glorificar Deus também dentro das nossas alegrias. Nós não podemos esquecer. Qual a liberdade de Deus na sua vida. Que vão ter a